Ah, o Sonic e eu tenho apenas alguns minutos pra poder chegar aonde o meu filho está Porque senão, ah, ele vai ser raptado por o meu maior inimigo Eu já estou escutando a voz dele Eu tenho que chegar no cemitério, o que o meu filhinho está fazendo no cemitério? Eu já consigo avistar o cemitério Chegando no estacionamento e perto da igreja Meu filho adora a igreja Não, 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 não Ah, Sonic.exe Cadê meu filho? Sonic, seu filho foi capturado E eu não vou devolvê-lo para você A única forma de você recuperar o seu filho É descobrindo as três igrejas secretas do GTA Oh, não Volta aqui Ele entrou dentro da igreja Quer saber? Eu vou pegar essa arminha de Sonic e vou tentar capturá-lo Cadê ele? Cadê? Ele simplesmente sumiu E a nossa missão agora é encontrar o meu filho antes que seja tarde demais E eu tenho cinco minutos pra isso Agora eu vou ir atrás da primeira igreja Ele está em cima da igreja Eu já sei Essa deve ser a última igreja que eu devo visitar Agora eu vou atrás das outras Ah, o meu filho precisa de vida Ai meu Deus, está entardecendo Porque se ficar meia noite O meu filho vai perder a vida Shhh Olha que eu encontrei já Deixa eu estacionar o meu carro aqui E eu vou investigar o que ele está fazendo Caraca, essa foi a melhor situação Ele está dando um curto de circuito Eu já sei Eu vou investigar aqui na igreja pra ver o que eu consigo encontrar Tomara que ele não venha aqui pra igreja novamente Vou voltar para a igreja A porta está fechada Aí ele não pode me ver Ele não pode me ver Ah, o meu filho deve estar ali dentro Na porta sagrada da igreja Eu já sei Eu preciso de alguma coisa pra dar um curto circuito nesse robô Um extintor de água Hidrelétrico Com isso ele vai, vai Ficar em choque Toma Haha Essa foi uma boa ideia Ele está morto Senhor, senhor, senhor Eu acabei... Ah, não Esses são os capangas dele Eu já sei Vou acabar com vocês Toma Uhul Toma Fujam daqui Eu acabei com o robôzão Agora eu vou entrar dentro da igreja pra salvar o meu filho Uou Olha só como é dentro da igreja É um lugar Horrendo E peraí O meu filho Bebê Sonic Papai irá te salvar Eu vou chegar perto dele e tirar dentro dessa grade Bebê, o papai já vai conseguir te tirar daqui Deixa eu ver se essa grade é muito forte Ah, ah Ah, o bebê desapareceu Não, 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 não Ah, mexe Ah, você me paga Devolve o meu filho Não, 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 não Eu não vou deixar Ele fugiu Ah, não Eu irei ter que encontrar as outras igrejas pra poder salvar o meu filho Antes que seja tarde demais Não, 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 não Peraí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ai meu Deus do céu Cada vez está ficando mais tarde da noite E eu não consegui encontrar uma igreja certa aqui em Sandy Shores Mas o que eu posso ver ali O senhor já está correndo Tem uma cruz em cima dessa casa Provavelmente é uma igreja que vai ser construída Oh, o Knuckles ali O Knuckles é meu amigo Mas parece que ele está enfeitiçado Mais um guardião para o nosso chefe Eggman Sonic.exe Ai meu Deus, não, não, não O Knuckles está em cima de você Não, 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 não Ele vai chegar porque eu tenho risco Eu tenho que me esconder Ah, não Não, peraí, peraí, peraí Você era meu amigo Ah, não, não, não Essa igreja aqui Eu preciso entrar nela Porque o meu filho está aqui dentro Ah, sai filho, sai filho Ah Nós vamos ter que ter uma briga então Ah, Knuckles Pra você poder me deixar salvar o meu filho Toma, agora Eu vou pegar a arma Super Sonic E toma Uhul Ah Não, 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 não Eu vou ter que achar um jeito de acabar Uhul Você não me pega no Super Pulo Ha, ha, ha Você solta até Ai, deixa eu pular pra cá Uma mega perseguição Eu já sei Vou atraí-lo até a água Pra ele poder tomar um pouquinho Porque eu acho que ele é contra a água Ha, ha Volta aqui Sonic Para de matar Aqui, aqui, aqui Agora ele vai vir Agora ele vai vir Toma Uhul Ha, ha, ha Ah Eu consegui derrotar você E agora eu vou salvar o meu filho Dentro daquela igreja E Essa igreja parece mais uma oficina Olha só BB Sonic Papai está aqui Papai está aqui pra te salvar Por que ele está com essa voz Ah Sonic.exe está fazendo alguma coisa com ele Filho, papai vai te salvar Olha só Ah Não Ah Ele está infectado Socorro Não, 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 não Ah Socorro, socorro Pronto, pronto, pronto Escondida a coisinha Ele sumiu Ah Eu acabei de saber Eu acho que pra salvar meu filho Eu vou ter que ir na terceira igreja do leão Só pode Eu conseguir Essa informação aqui dentro Pride Brew Essa igreja secreta Do GTA Pra eu poder salvar o meu filho E tirar toda essa maldição dele E ele já partiu pra lá É isso que eu vou fazer E eu acabei de encontrar a Pride Brew Que é Provavelmente essa igreja Que era uma igreja muito antiga E ela está pegando fogo E eu consigo ver uma luz acendida ali Quem será que está aqui Eu tenho que salvar o meu filho Antes que seja tarde Olha ele ali Olha os olhos do Sonic.exe Olha só O meu filho está lá no meio do fogo Eu tenho que salvá-lo Antes que seja tarde Não, não Toma Sonic.exe Você não pode acabar com o meu filho Isso, Rafa Aí Toma, toma, toma Não, ele Ah, não deu certo Essa história irá ter que continuar Até eu salvar o meu filho Pra isso Eu tenho que acabar com o Sonic.exe Toma Será que ele ia? Eu acabei com ele? Não Volta aqui Ele acabou com o meu filho Eu já sei Eu vou ter que ter uma mega missão E eu vou precisar da ajuda de vocês Haverá um vídeo que terá uma continuação E nós precisamos salvar o bebê Sonic Porque não foi dessa vez Nós iremos encontrar a cura Eu espero que vocês gostem Me ajudem a salvar o meu filho Adiós Adiós Eu quero que você goste do meu filho Eu espero que você goste de ajudar o meu filho